Chegámos ao último episódio desta oitava temporada de Game of Thrones The Iron Throne é o sexto episódio e o que marca o encerrar de 8 anos de Game of Thrones 10 gravações e uma das melhores séries já feitas independentemente desta temporada ter sido boa, ter sido má é realmente uma das melhores séries já feitas portanto não tenho nada contra isso é das minhas séries preferidas e como tal eu fiquei triste com o final do episódio em suma eu estou um bocado aqui neutra eu acho que por um lado houve muita coisa previsível já desde o início da temporada mas por outro lado acho que faz sentido o que aconteceu para o tempo que eles tinham e para o que sobrepuseram fez sentido o final portanto vamos lá então começar com esta análise ao sexto episódio de Iron Throne Aviso, spoiler alert! Como eu estava a dizer é a primeira vez que eu me sinto tão neutra em relação ao episódio mas quero começar por ir falando de todas as personagens, do que aconteceu do que é que eu mais gostei e menos gostei ao longo do... enquanto falo do episódio porque é mais fácil para mim também me orientar Comecemos então por Danny que faz um discurso para todos os que a ajudaram a vencer esta batalha A cidade está numa destruição autêntica Há um shot lindíssimo por trás dos soldados e ela ao fundo com a bandeira dos Targaryen Ali é lindíssimo esse shot sem dúvida alguma Há muitas menças aqui a Lord of the Rings mesmo ao longo do episódio Mas pronto A Danny faz então esse discurso de que querem partir a roda Diz que querem libertar todos os povos de Westeros incluindo Winterfell, Dorne, etc, etc O que não agrada a todos, não é? Entretanto Tyrion no início do episódio tinha avançado para dentro da capital Foi então ao sítio onde disse que para os irmãos irem ter E realmente viu os corpos dele e acho que é aí o momento em que ele se revolta E quando a Daenerys está fazendo esse discurso ele vai lá e ela diz que ele a traiu E que pronto, vai ter a paga por isso, não é? E ele revolta-se e diz que ela assassinou uma cidade inteira E tira a adjetiva da mão do rei e a tira Claro que isto dá resultado em prisão, não é? Como já todos estávamos à espera Porque era inevitável Ela disse mesmo que a próxima traição dele seria a última E o Jon não está praticamente agradado com isto A Arya também posteriormente diz a Jon Que ela reconhece o assassino quando vê um E começamos a ver aqui a mudança de shift do Jon O Jon porque depois ele vai então ter com Tyrion que está preso E tem toda uma conversa com a acho que foi super importante Nem que seja para dar aqui o clique final ao Jon Em que eles dizem que ele cita o Aemon Targaryen Que lhe tinha ido na altura que o amor mata o dever E eu estou a ter essa conversa e o Tyrion ajuda muito a perceber que As irmãs Stark do Jon As irmãs, não é? Não se vão ajoelhar perante esta rainha Porque não é a rainha deles e eles não concordam E como tal ele tem que pensar um bocado nisso Porque ele próprio representa uma ameaça para a Dany Independentemente de tudo Se ela alguma vez decide revoltar Está feito basicamente é isto Vemos que a Daenerys finalmente está a tornar-se realidade A sua visão na casa dos Undying Em que ela chega à sala do trono toda destruída As decisões caem E ela desta vez toca no trono E ela está contente com aquilo E Jon está a olhar para ela e revolta-se que é B Diz que não percebe o que é que ela assassinou a cidade inteira Que diz-lhe um monte de coisas Que não vale a pena estar aqui a alongar Está tudo no episódio E ela ainda tenta fazer com que eu fique com ela E dar ali mais uma ou outra palavrinha E que pois claro Eu já tinha visto que a partir do momento em que Jon Entra pela sala do trono adentro E passa por o Drogon Que é uma pessoa que ele confia Porque é um Targaryen Já estava tudo dito A pessoa que ia matar a Daenerys Tinha que ser uma pessoa Em que o Drogon confia-se E a quem não fizesse mal Porque o que vamos ver a seguir Comprova completamente isto Porque A Dany só ia baixar a guarda a uma pessoa Que era o Jon Ela só ia baixar a guarda por amor E é isso mesmo que acontece Ela está naquela coisa toda De fica comigo E é tão previsível O que vai acontecer Que já antes Mas é tão previsível Que o Jon lhe vai dar a facada Que a mata E claro que a seguir o Drogon Sente isso e vai ter com ele E não lhe faz nada Mas para mim Um dos melhores momentos Deste episódio Foi realmente o momento Em que o Drogon Não se vira para Jon Porque já se percebia Que ele não ia virar Porque é um Targaryen Mas vira-se então Para o trono E destrói o trono Com o seu bafo de fogo Acho muito bem É aqui um símbolo De Ok A minha mãe morreu por isto Por este objeto Por este simbolismo De poder E a volta dele É realmente Dirigir-se ao trono E não a Jon Entretanto o Drogon Pega na Daenerys E sai dali para fora E nunca mais Vimos estas duas personagens Para mim Tendo que uma das minhas Personagens favoritas Está a matar Outra das minhas Personagens favoritas Isto soube-me a pouco Estava à espera De apesar de ser previsível Sentir realmente Alguma coisa De dizer Ah Estou a matar A minha personagem favorita Mas eu não senti isso Não Parece que não foi Parece que não Estava a acontecer O que eu estava a ver Sentei um bocado isso E O que aconteceu a seguir Este também não foi Propriamente o Creme de la Creme Como eu costumo dizer O Jon É então preso Pelo que fez A Daenerys Parece que há aqui Um time jump Só que a questão é Se a Daenerys morre O Jon é o herdeiro Porque é que o Jon Foi preso Não faz grande sentido Mas pronto Ignorando essa parte O Jon foi preso O Tyrion está preso E vemos que No mesmo sítio Onde Eles tinham ido mostrar O White Walker e a Cersei Estão agora várias pessoas Está o Bran A Arya e a Sansa Stark Está o Gendry Está o Sam Tarly Está o tio delas O Edmund Tully Está o Ser Davos Está a Brienne Stark Está o Príncipe de Dorne A Yara Greyjoy Mais duas pessoas Que eu não conseguia ficar Está o primo delas Que é o Robin Do Nino d'Águia Estão várias pessoas Que teoricamente Ali Juntos depois do conselho De Tyrion Vão escolher então Um rei A sugestão de Tyrion é Passar De ser hereditário A escolha do rei Para uma democracia Basicamente Pois bem Eles lá escolhem Não é que eu Discorde da escolha Faz sentido Porque A explicação que o Tyrion dá Para escolher então O Bran É o facto de O que une as pessoas São as histórias Histórias das guerras Histórias de casamentos Histórias de tudo E quem tem então Essa história toda E que sabe a história toda É o Bran Sendo que é o Three-Eyed Raven E então ele sugere Bran the Broken Que ele diz Que tem uma tendência Para Broken Things Como rei Por causa disso Well Faz sentido Porque é realmente Para conseguirmos Fazer as coisas bem Temos que aprender Que os erros da história Fine by me Por outro lado Não tinha só A clichê Toda a história Do Night King Querer matar o Bran Porque queria destruir A ideia da humanidade Blá 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 E sou um bocado clichê Mas se vocês não concordam Comentem aqui em baixo A mim Pronto Foi aquela explicação Tipo Ok pronto Já está a acabar Eu vou aceitar tudo Para vocês disserem Porque Faz muito sentido Então para mim Isso chega Porque Estar a contestar No último episódio Não é E pronto E então O pessoal Diz-te todo Que sim Sansa é a última Que apesar de já ter perdido Há 70 minutos atrás Diz que só aceita Estas condições Se o Interfell For um rei independente O Bran Não a aceita Porque o Bran Não havia de aceitar Não é E pronto Todos felizes e contentes E Feitos Mas o Grey Worm Quer então Justiça para o Jon Pelo que fez A solução encontrada Foi Nós não o queremos matar Não é Porque é o nosso irmão Barra o primo Barra o whatever Mas também Não o podemos deixar Completamente bem Porque isso ia gerar guerra Então a solução Aqui de encontrada Foi mandar o Jon Para a patrulha da noite Porque é que há uma patrulha da noite O Tyrion diz Que é para os criminosos E para os bastardos Ok fine Whatever Portanto vemos Que pronto Nos desenvolvemos as coisas Conhecemos também O novo conselho Do Do rei Bran the Broken Que é composto por Tyrion Lannister Como mão do rei Para corrigir então As suas As suas Ações E é composto então Também por Briand Atar Que é a nova comandante Da guarda real Que fica então Encarrega de escrever O A história dos cavalheiros E então A primeira pessoa Pela qual Começa é por Jaime Lannister E acaba de escrever A história dele Vimos que ela também Tem uma raven Já na armadura Que é então O símbolo Que o Bran escolheu Para ele É composto pelo Bronn Que é o mestre da moeda Per Davos E Sam Tarly Que entrega então A Tyrion As crónicas do gelo E do fogo A song Of ice and fire Que era então O título poético Que ele queria dar Aquele livro Que eram As histórias todas A seguir à morte Do Ray Robert Mas diz que o Tyrion Não está mencionado Eu não percebi Essa parte Confesso Ainda não fui Esquisar sobre isso Portanto Poderia escrever Esse no artigo Quando descobrir Mas realmente Não percebi essa parte Mas foi muito curioso Que foram então Buscar esta situação A song of ice and fire Foi um bom pormenor Tendo isso Depois vemos que O descendo da Arya É então Ir conhecer o oeste De Westeros Que ninguém conhece Que é onde os mapas Acabam Não esperava outra coisa Para ela Porque faz sentido Ela sempre disse Que não queria ser uma senhora Então não fazia sentido Ela ia ficar com o Gendry Ou o que fosse Sansa é então Proclamada A rainha do norte Como já era esperado também John vai então No barquinho De hoje Despede-se De toda a gente E depois o Bran Manda aquela dica Do Ah Estavas exatamente Onde tinhas que estar O Bran já sabia Eu acho que o Bran Só não disse Que era ele o rei Para deixar ali Aqueles suspensos Porque claramente Ele já sabia Da situação E fim de Game of Thrones O que é que eu acho disto? É previsível E imaginem Eu não é que eu tenha Testado o final Fico triste Por causa do final Não é? Então quando o John Vai dar uma vestidinha Ao Ghost Que era tudo O que nós tínhamos Esperar para o final Finalmente Fun service Pá Uma pessoa fica Ok Ao final aceitamos E não é que eu tenha Testado Porque eles conseguiram Dar assim Um final Mais ou menos Todas as personagens Assim que já eram principais Mas era previsível E isso deixou Um bocado Mé E não é uma questão De dizer que a temporada Foi horrível Porque Oh Não conheci O que está por trás Não é nada disso Simplesmente esta temporada Não teve a mesma qualidade Do que no início É normal Vai perdendo qualidade Mas O que eu sinto É que Na história toda Nós fomos vendo Tipo bocados Parece que faltam outros E ter essa sensação Não é nada boa Como eu estava a dizer Parece que é um vazio Eu olhei para as minhas Versões favoritas A morrer E não senti Nada Como se calhar Olhei para um Red Wedding E senti uma dor No estômago É esta discrepância Parece que O argumento foi falhando Não é que esteja Completamente discrepante Mas não esteve Como é uma qualidade Temos que aceitar E é isto A vida E acho que é daqueles finais Que nunca Uma série destas Nunca Ia acontecer Que toda a gente gostar Afinal É demasiado complexo As pessoas São demasiado complexas Isso nunca ia acontecer E se calhar Para mim é a previsão Mas para outra pessoa Se calhar não é Portanto Aproveitem que é o último episódio Tirem as vossas relações Porque acho que é normal Comentarmos o que é que se vai passar A seguir Há uma sequela O que é que vão fazer a percuela O que é que se está a passar aqui É normal É normal ficarmos revoltados Ou super contentes Com o final desta série Porque foi uma série Que marcou muita gente Durante muito tempo Mas é tal coisa Não estejam a desgostar da série Para esta outra temporada Aproveitem o final Porque Overall É o final E vamos ter saudades disso Vamos ter saudades De ouvir o genérico Apesar de termos sempre Ver Game of Thrones Outra vez Não é? É aquela cena De ouvir o genérico Em direct Vai sentir falta De esperarmos pelos episódios Semana à semana E anos pelos episódios Portanto Vamos sentir falta disso E acima de tudo Isso deixa-me triste Apesar de o final Não ser aquela coisa Que eu imaginava Mas acho que também Seria complicado Porque como já disse É uma série complexa Se já viste então Este episódio O que é que achaste Conta-me tudo aqui nos comentários Foi o final que tu esperavas Não foi Digam-me tudo O meu top 4 personagens favoritas Duas estão vivas Duas estão mortas Portanto Acho que Considem-te uma vitória Tendo em conta Que eles são John, Cersei Khaleesi E Tyrion Considem-te uma vitória E Já sabem Suscrivam ao canal Metam um grande gosto Digam-me se querem mais vídeos Do Game of Thrones Do que é que ficou por falar Tenta coisa que pode ser falada agora também Passem também pelo site Vai lá estar o artigo Sobre a review de hoje E já sabem Espero que estejam aí Para um próximo vídeo Tchau Tchau